O projeto de lei 864-2020 altera a lei 6.360 de 23 de setembro de 1976 para que aconteça a liberação imediata do uso de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde para auxiliar no combate à pandemia com a Covid-19. Trata-se de projeto de lei que visa agilizar a autorização da Anvisa para importação e distribuição de materiais, medicamentos, equipamentos e insumos da área de saúde necessários ao combate à pandemia do Covid-19, desde que validados por órgãos de controle sanitários de outros países que tenham reconhecimento internacional de sua qualidade e competência. Para tanto, os autores sugerem que a Anvisa seja obrigada a liberar o produto em até 48 horas, desde que haja sido aprovado e validado por uma das agências internacionais. Apesar de reconhecermos a importância da análise cuidadosa da Anvisa, estamos passando por um período de exceção que exige medidas temporárias urgentes. Nesse momento, em que inúmeras instituições de todo o mundo trabalham no desenvolvimento de novos medicamentos, testes, exames, aparelhos respiradores e outros produtos e equipamentos para o combate efetivo da pandemia de Covid-19, precisamos que a liberação desses produtos tenha a velocidade que a gravidade da situação requer. Neste contexto, é razoável que tenhamos confiança no trabalho desempenhado pelas agências de controle sanitário de outros países, de modo a simplificar o processo de autorização para importação e distribuição dos novos produtos que estão sendo criados. E eu quero agradecer aqui, além de todos os líderes, porque nós temos dado aqui um exemplo de união, de sintonia que nunca havia existido nesse parlamento e parabenizar mais uma vez o deputado, nosso querido presidente, que tem comandado com maestria.